Então, item 5, processo 48.500.768.2012.11. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais. A primeira revisão tarifária da cooperativa de edificação rural na região de Itapecerica da Serra, bem como para os estabelecimentos parâmetros a ser observados no período de 2013 a 2015. Diretor Lator, doutor Edvaldo Santana. Começo no item 4. Em 7 de 2 de 2013, foi encaminhado para a Seris, um ofício conjunto SRE-SFF, solicitando informações para o cálculo de revisão tarifária da permissionária. Com essas informações, a SRE produziu a nota técnica 99, que detalha a proposta a ser submetida à audiência pública. porque a SRED, pela nota técnica 86, do dia 2 de 4, fez a análise dos dados encaminhados para determinar o nível de perdas eficientes. É o relatório. Procuradoria. Sem comentários jurídicos. Ok. Bom, no item 9 da fundamentação, consta o índice de reposicionamento tarifário da permissionária, o valor médio é 11,27%. Esse número teve uma alteração bastante substancial em relação a ontem. E isso sem financeiros e com financeiros, também mais negativo ainda, de 12,43%. A exemplo de um caso que trouxe na semana passada, como também ao mesmo tempo corre em paralelo a revisão tarifária extraordinária, esses números já estão lá considerados. O fator X, ele tem apenas o componente PD, e é igual a 1,15%. E aí tem um quadro, a tabela, na realidade tabela 1, porque essa é a primeira tabela, que tem a relação entre receita verificada e a receita requerida, que explica no detalhe aquele reposicionamento com e sem financeiros, que eu já destaquei. O que diz respeito à parcela A, estou no item 18, cumpre ressaltar que a despesa com a compra de energia contribuiu para que o URT não fosse ainda menor, ter uma elevação da hora de 10% do custo da energia comprada. E as despesas com o uso do sistema de distribuição, que está no item seguinte, também está aí detalhada. Por causa da parcela B, ou chamados custos gerenciáveis, resultou em mais de 3 milhões e 400, e aí tem os diversos componentes da parcela B. Esse valor referendo à parcela B, no item 21, implica a necessidade de redução da mesma em 2,81%. No caso que eu trouxe da semana passada, a redução era bem maior do que isso aí. Aí tem um detalhe dos componentes financeiros, que visa a neutralidade dos encargos setoriais, e isso resulta no valor negativo de 1,16 ponto percentual. E aqui quanto a efeito da revisão tarifária nos reajustes subsequentes, é aquela ideia do parcelamento para evitar aumentos e diminuições nos anos subsequentes, que são os anos de reajustes. Passo, portanto, para o dispositivo. Do exposto do que conta do processo aí listado, voto pela promoção da audiência pública no período de 11 de abril a 10 de maio, na modalidade de intercâmbio documental, como se for 30 dias, esse mês é de 30, na modalidade documental, e pela publicação do seu respectivo aviso, com o objetivo de obter subsídios de informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da Serisa, relativo ao primeiro ciclo de revisão tarifária da permissionária, bem como para o estabelecimento de parâmetros de perdas totais de desconto da tarifária pedido de termos de distribuição para o período de 13 a 15. Esse é o exemplo do caso anterior. Esse é um reajuste, tem que ser retroativo ao ano passado. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procamos que a diretoria decidiu pela promoção de audiência pública no período de 11 de abril a 10 de maio de 2013, na modalidade de intercâmbio documental, pela publicação do seu respectivo aviso, com o objetivo de obter subsídios de informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da cooperativa Seres. Próximo item.